Fala aí, galera. Belezinha? Como é que está? Tudo em ordem? Tudo beleza? Tudo em cima? Olha só. Em português, existe mais formas de você falar que algo é interessante, algo que você gostou. Em espanhol, pelo menos aqui na Colômbia, falam chévere. Em outros países que falam espanhol, falam outros nomes. Então, se você puder deixar no comentário como é que se fala no seu país, eu agradeço. Na minha opinião, eu acho que tem mais formas de dizer que algo é chévere em português. Então, eu vou ensinar para vocês, para que vocês possam incorporar no vocabulário, beleza? Vamos lá! Então, começando com essa, da hora. Quando alguma coisa é da hora, é alguma coisa interessante. Você chegou numa festa e você fala, caramba, que da hora essa festa, está bem interessante. Ou como é que foi lá o passeio? Nossa, muito da hora, cara. Da hora. Ah, foi legal, cara. Foi bem interessante. Legal. Aí, foi legal? Foi legal. Isso aí é usado por homens e mulheres, ok? Desculpa o barulho aí, pessoal, que estou aqui na varanda gravando em outro lugar aqui para vocês. A outra seria bacana. Ah, cara, isso é muito bacana. Você tem que conhecer, você tem que assistir esse filme, cara, é muito bacana, é muito bom, né? Ah, faltou essa também, né? Alguma coisa boa. Bom e boa, que é algo mais normal, né? Bom, boa, mas esse é o básico. Detalhe para as pessoas que são da Colômbia, que na Colômbia existe bacana e bacano, sendo que em português só existe bacana. Não existe bacana, ok? Bacana para feminino e masculino. No Nordeste do país se usa muito massa. Caramba, é muito massa isso. Vou preparar isso aqui, vai ficar filé. Filé. Por quê? O filé da carne, né? A melhor parte da carne. Então você fala que é alguma coisa muito boa, é um filé. Claro também que você já deve ter escutado por aí foda. Uma coisa que é muito foda, bicho. Pode ser para negativo e pode ser para positivo. Nesse caso aqui, nesse vídeo, é para positivo. Uma coisa muito foda, muito boa, muito tipo uau. Joia também, como roja. Que joia isso que você está fazendo. Que joia que você vai viajar para o Brasil. Que maneiro também. Caramba, isso é muito maneiro, é muito bacana. É muito da hora. Eu posso falar todos ao mesmo tempo aqui como sinônimo. Quando você está muito empolgado, está muito motivado com alguma coisa, você fala, caramba, muito da hora, bicho. É muito bacana, é muito massa. Você fala todos os sinônimos para se referir ao que é da hora. Olha só, vou preparar um almoço e vai ficar primeira. Vai ficar primeira. Você pode lavar o carro aí, mas deixa assim, primeira. Ou seja, deixar em bom estado. Super bom. Caralho, mano, que festa tão foda. Caralho. Isso é bem informal, ok? Não vá falar na mesa aí, almoçando com seus pais. É, pai, é do caralho. Você, caramba, não fala isso aqui que é mais pesado, entendeu? Mas fala do caralho. Outra também seria falar show. E aí, o que você acha de fazer tal coisa? Show. Outra que vocês devem ter escutado por aí é o show de bola. Também algo bom, ok? E aí, cara, como é que foi a conferência lá que você foi em outro país, você viajou e tal. E o cara, caramba, show de bola. Eu aprendi muitas coisas. Nossa senhora, cara, esse hotel é um luxo. Mas não somente de luxo, de luxuoso, entendeu? Mas de algo bom. Então você foi, você pode almoçar e você falar, caramba, esse almoço tá um luxo. Tá tipo, uau, tá super bacana, tá super bom. Fiquei super gostoso. Só revisando aí bem rapidão. Da hora, legal, bacana, massa, filé, foda, joia, maneiro, primeira, do caralho, show, show de bola, um luxo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido tudo e que possam colocar em prática aí no vocabulário de vocês. Se inscrevam no canal e sigam o perfil no Instagram que eu sempre estou publicando. Dicas diárias para vocês, ok? Claro também, um salve para a galera do Brasil que está aprendendo espanhol e usa os vídeos aqui do canal também para aprender algo aqui e ali de espanhol. Então, galera, valeu. Obrigado pelo apoio e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma